Um outro aspecto que eu queria comentar aqui também É que o X, uma vez que ele no momento Ele está sem representação no Brasil O Elon Musk ainda não nomeou o representante legal Nomeou advogado lá, deu uma procuração lá para o escritório Representante legal ainda não nomeou Falou que vai nomear em 30 dias Uma vez que o X está neste momento Sem representação legal no Brasil Qualquer intimação que não seja feita por carta rogatória Torna tudo nulo Você percebe? Não tem representante legal no Brasil Não tem como intimar o X da decisão Deveria mandar uma carta rogatória lá para a Califórnia Sei lá onde é que é a sede do X Mas não Como me parece que o Elon Musk não está querendo esperar Ele foi lá A equipe lá se deu por intimada Apesar de não ter sido utilizado o instrumento correto Se deu por intimado Abriu mão Da carta rogatória E está dando corda A meu ver Está dando corda para o Alexandre se enforcar Porque eles vão cumprir todas as exigências Todos os caprichos do Alexandre E muito provavelmente ainda assim O Alexandre não vai liberar Com isso eles dão corda para o Alexandre se enforcar E isso vai ser utilizado aqui no Congresso americano Vocês sabem Que muito recentemente A deputada Salazar junto com outros congressistas Propôs Já ao Congresso Retirar o passaporte não apenas do Alexandre Mas de toda a Suprema Corte Depois eu vou mandar lá Uma cartinha Um dossiêzinho para eles Também para incluir o Lewandowski Por exemplo Lewandowski falou que Que isso era intolerável Tirar o visto americano Dos ministros do STF É intolerável Lewandowski Lewandowski Aqui nos Estados Unidos Você não apita em rigorosamente nada Simplesmente Se eles quiserem tomar o passaporte Dos atuais ministros Inclusive o seu Que é ministro aposentado Eles vão fazer E vão cagar e andar Para o seu descontentamento Está certo? E é isso que pega Cala fundo nesses caras Eles mandam a torta e a direita no Brasil Mas aqui eles não apitam em nada Se tomar o passaporte Tomou Vai ter que entubar Vai ter que entubar E eu vou fazer questão Eu vou fazer questão De enviar o seu nome Para ser incluído lá E não só Dos atuais ministros Mas o seu nome também Lewandowski Para ficar O que já era intolerável Para você Vai se tornar ainda mais intolerável Vai piorar Eu vou fazer questão Porque eles não sabem Quem é Lewandowski Mas eu vou fazer questão De informá-los A seu respeito Está certo? Eu tenho algumas funções A cumprir aqui nos Estados Unidos E essa é uma delas E vocês podem contar Comigo para isso A Casa Branca Inclusive já se manifestou Em favor Do Musk Em favor da liberdade de expressão No Brasil A Casa Branca Que atualmente Está nas mãos Dos democratas Do Biden Para você ver Para você ver Como que tem certas coisas Que são intoleráveis É que nem por exemplo Não defender Israel Não tem como O Biden Não defender Israel Sabe? Tem certas coisas Aqui nos Estados Unidos Que são muito sagradas Eles não podem cruzar Essa linha Tem outro movimento Também Que eu percebi Não sei Pode ser viagem Mas não acho Que tem nada de viagem Nisso não Uma aproximação Do Milley Com o Elon Musk E eu tenho Uma previsão Em relação a isso aí O Milley Se vocês procurarem lá O Elon Musk Esteve pessoalmente Com o Milley Tiraram fotos Aquela coisa toda Estiveram juntos Conversaram O Milley Eu acho Que ele já está Prevendo As sanções Que o Brasil Vai receber Dos Estados Unidos E já está De repente Ali se colocando Como alternativa Para receber Na Argentina Os negócios Que vão fechar No Brasil Por conta Das sanções Americanas Que estão aí Na boca Do gol O Milley Já está se colocando Ali Já sabe Que o Brasil Vai se ferrar Por conta Do Alexandre O Milley Já está ali Se aproximando Assim Pode ser viagem Minha? Pode ser viagem Mas É um movimento Que eu prefiro Estar atento A isso aí Porque realmente Qualquer um Com dois neurônios Percebe que o Brasil Está na boca Do gol De ser sancionado Pelos Estados Unidos Não é só o Alexandre Alexandre também Principalmente Principalmente Mas o Brasil Como um todo Então essas medidas De bloqueio Contra os ministros Essas coisas Vão vir Depois A primeira coisa É tomar o passaporte Que é a medida Mais fácil Mais rápida Mais simples Tom o passaporte Aí depois Segue Confisco de bens Proibição De estabelecer Contrato Com empresas Americanas O que significa Que esses caras Não vão poder Ter um cartão De crédito Porque é tudo Mastercard Visa American Express Tudo americano É isso E com essa decisão Dos Estados Unidos Se vier Se Deus quiser Vai vir Eu penso o seguinte De repente O próprio parlamento Europeu Siga A decisão Que vai partir daqui Então aí A pergunta que fica é Será que Gilmar Palusa Vai continuar acontecendo Em Portugal Cenas dos próximos Capítulos Bom pessoal Vamos lá Então Deixa eu ver aqui Superchats E novos membros Do canal Marcos Antes do impeachment Por que o Congresso Não intervém Sobre decisões criminosas Do psicopata careca Como exemplo Sobre o ex Por que Em matéria De crime Marcos Quem julga Não é O Senado Em matéria De crime Quem denuncia É o PGR Gonê E quem julga São os próprios Ministros do STF Tem dois tipos De crime Tentar responder Aqui a tua pergunta Tem dois tipos De crime O crime comum E o crime De responsabilidade Então crimes comuns Que é crime de abuso De autoridade Tortura Etc Quem denuncia É o PGR E quem julga É o STF Crimes de responsabilidade Por sua vez É outra coisa Vai julgamento Do Senado É mais fácil Nesse momento História Então é por isso Que decisões criminosas Você está falando de crime E crime Pelo menos nesse momento Não vai rolar Porque o Gonê Não vai denunciar Ninguém E mesmo se denunciasse Não daria nada Espero ter respondido Não vai daria nada Não vai rolar